A exposição Sincronias Invisíveis promove um intercâmbio cultural entre artistas franceses e brasileiros. A ideia foi criar uma dinâmica de movimento das peças, onde os artistas puderam trabalhar em conjunto. Então, a partir da ideia de que cada artista fizesse um fragmento de uma obra sua, foi enviada, então, foi feita uma troca. E esses artistas não se conhecem, não se conheciam. Então, isso que foi interessante, justamente por isso que as sincronias são invisíveis, de estimular o imaginário do outro. Então, a partir do fragmento, cada artista criou um novo trabalho, uma nova imagem. E o que nós estamos apresentando aqui, justamente, é essa justaposição entre a obra original, o fragmento, e a obra que foi criada a partir desse fragmento. As obras apresentam diferentes linguagens de gravura, como serigrafia, litografia, xilogravura e gravura em metal. Especialmente aqui, nós estamos mostrando aqui o trabalho da Ana Sartori, que além de trabalhar com a xilogravura, ela também trabalha com, ela trama o suporte. Então, aqui é o trabalho dela, que ela fez a partir dessa, da leitura, né, desse fragmento do Antônio Augusto Bueno, que é um artista brasileiro. Os trabalhos ganharam um espaço de exposição no Brasil e na França. Na França, por exemplo, essa exposição aconteceu no mês de setembro, na Fundação Taylor, que é uma associação de artistas franceses de várias áreas. E aqui, simultaneamente, a gente abriu a exposição aqui. Lá já está concluída e a ideia é que ela circule para outros espaços culturais na França. Aqui na instituição, a mostra fica exposta até o dia 8 de novembro, na Pinacoteca da Fevali, no Campus 1, e no Espaço Cultural, no quarto andar do Teatro Fevali, no Campus 2. A visitação é gratuita.